As principais demandas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul não foram atendidas na MP assinada pelo presidente Lula no fim de julho. Nós preparamos um resumo das pautas defendidas pelo movimento SOS Agro RS e as ações econômicas executadas no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária em apoio à reconstrução do agro gaúcho. Acompanhe. A MP 1247 concede descontos em parcelas do crédito rural com vencimento em 2024 para produtores com perdas materiais e de renda iguais ou superiores a 30%. Mas a medida provisória é vista como insuficiente diante das pautas da Farsul e da Fetag sintetizadas no movimento SOS Agro RS. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul pleiteia o alongamento das dívidas por 15 anos, juros de 3% ao ano e com carência de dois anos. Já a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul solicita a anistia das dívidas dos pequenos agricultores e auxílio emergencial de um salário mínimo por seis meses. No momento, milhares de produtores gaúchos aguardam também a prorrogação dos débitos contraídos no crédito rural, com vencimento em 15 de agosto, prazo estipulado pelo governo federal em uma das primeiras medidas diante da calamidade. Mas outras ações econômicas também foram estabelecidas no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária, entre elas, R$ 1 bilhão para concessão de desconto de juros em empréstimos autorizados no Pronaf e Pronamp. R$ 600 milhões no Fundo Garantidor de Operações, a fim de segurar operações de crédito rural. R$ 1,3 bilhão de emendas da bancada federal destinadas ao MAPA para aquisição de máquinas e equipamentos. 32 máquinas agrícolas linha amarela já foram entregues e até R$ 1,5 bilhão operados por cooperativas financeiras locais para a linha de crédito via FINEP. Também foram anunciados até R$ 15 bilhões do Fundo Social para linhas de subvenção voltadas a empresas impactadas pelas enchentes, sendo R$ 300 milhões para a compra de máquinas e equipamentos destinados à indústria, comércio e o agro. Outros R$ 300 milhões para investimento e R$ 400 milhões para a capital de giro, custeio.